Ai, chegou, é agora que começa Sabe o que tu é? Hum Tu sabe o que tu é? Tu é um moleque Ah, agora vai começar a brincar comigo Tu é um moleque, eu falei pra você me responder no rádio Fácil, deixa eu seguir aqui, sejam muito bem-vindos, gente Até mais um episódio de The Crafty Dead Gente, olha só Pra quem não viu os últimos episódios A gente foi lá e capturou o Vini Lá da base inimiga A gente encontrava só o Vini E eu não faço ideia Eu não detesto aquele menino ali atrás Nesse time, nunca concordo Já vou deixar aqui bem claro Que eu não concordo, não confio naquele ali Daquele Johnny ali Não, não concordo Mas olha só, gente Vini está preso aqui na nossa base E é o seguinte Ele me chamou misteriosamente de chefe No último episódio E aí Todo mundo está me acusando De ser o real chefe dos anames Acho isso ridículo Por enquanto, entendeu? Acho isso ridículo E eu vou lá tirar isso A limpo dele Eu quero saber Porque ele me chamou de chefe, entendeu? Então vamos lá Eu quero o faco Só que preciso deixar de ser joelhado Aí, pronto Eu vou tirar o faco Ele tem que saber Eu quero tirar isso Eu quero tirar isso Eu quero Ah, tudo bom? Nada Nada bom Porque eu Estou doido Para arrancar a cabeça fora Oxi Por que eu te tratei mal bem? Tratou mal bem? Ah é Tratou tão bem Que me chamou de chefe, né? Não, não Mas eu tenho uma explicação para isso É porque lembra lá no começo Nos primeiros episódios Que estava eu, você e o John Lembra? Uhum Então, você estava agindo meio que como um líder da gente Tá ligado? Aí, tipo assim Não sei por que meu cérebro bugou E eu te chamei de chefe sem querer Nem sei por que eu falei isso Então, eu não sou seu chefe Você confirma isso aí, né? Confirma Eu nem falei chefe, na verdade Eu falei chefe Aí eu lembrei que você não é meu chefe, né? Porque você não é meu chefe E eu falei guido logo em seguida, tá ligado? É, porque isso aí Estão me acusando de ser do seu time Imagina Esse time nojento, hein? Jamais você Entendeu? Não, meu time é legal Você podia ser Mas você não é o chefe, não Eu podia ser Não, eu não quero Mas olha só Na próxima vez eu vou ver tu bala Porque eu não escutei isso Quem está caminhando aqui fora? Eu lembro que você não escutou Gui, me protege aí Porque no último episódio tentaram me matar Você lembra, né? É, tentaram te matar Mas eu quero saber que eu estou aqui vigiando Se ninguém vai te pegar, tá? Você acha que eu não sei Que tem mais cinco pessoas do seu time aí fora Não tem? Tem não, eu estou só assim Aquele deco desapareceu E aquele paulinho nunca nem vinha na vida Então, de olho Nada, sozinho nada Eu tenho muito bem Você não está com nada aí não, né? Não, pode ficar tranquilo Estou aqui vaziozinho Não tem nada para fazer aqui não Comida, você está aí? Água? Não, pior que não Estou ficando com sede já Eu vou te dar Mas se tu sair daí É morte Beleza? Não, beleza Beleza, beleza Aí, obrigado Você é prisioneiro Mas também não pode morrer não Porque eu tenho que tirar algumas coisas de você ainda, tá? Várias informações É verdade, verdade Tá, agora eu só preciso encontrar Eu vou lá encontrar com o Coruja Entendeu? Porque eu não sei onde ele se enfiou Mas eu estou de olho aqui em vocês, tá? Relaxa, pode ficar tranquilo Que eu vou ficar Tentando se voltar Agora é meu horário de vigia Então, eu estou esperto Tá, gente, olha só Estou aqui vigiando o Vini Olha só Tem um desabafo para falar para vocês Que é o seguinte Estou insatisfeito com o grupo Aproveitar que eu tenho que fazer, né? Ficar olhando o Vini aqui Eu quero dar uma fala com vocês Aproveitar que é o seguinte Estou um pouco satisfeito com o grupo do Coruja Entendeu? Eu não fumo Quero deixar bem claro Que eu sou o chefe dos rebeldes Mas Aconteceu o seguinte Eu estou sendo Eu estou basicamente sendo um pouquinho Desmanapresado no grupo Entendeu? Estou sendo um escravo de todo mundo O Coruja Ele está sendo muito, muito possessivo Entendeu? E tipo assim Uma pessoa que chega agora no grupo Manda em mim Entendeu? Todo mundo está mandando em mim E tipo assim Eu nem tenho muito episódio que estou trazendo Porque é o seguinte Não tem como Eu trazer um episódio Pegando o que? Gasolina Entendeu? Aí está acontecendo isso Então é o seguinte Eu queria perguntar a opinião de vocês O que vocês acham? Eu estou pensando Em encontrar algumas Ir para outra cidade Ver se encontro outras pessoas Se sobreviver Embora Porque basicamente Eu não quero O Coruja está sendo como se fosse um dono de tudo Entendeu? Está sendo dono de tudo Está fazendo tudo para ele Entendeu? Quer me mandar em todo mundo Então comenta aí embaixo Gente O que vocês acham Do que eu posso fazer aqui Porque é isso Nem muito episódio eu trago Porque muita missão Tudo que eu tenho que fazer acontecer aqui É o guia que faz Ah O carro quebrou Manda o guia consertar Entendeu? Está acontecendo isso E eu estou bem satisfeito com o grupo Na real O Coruja está sendo muito bandão Eu já vivi muito Muito tempo O Coruja E está assim Entendeu? Então gente Estou bem triste Para aproveitar que eu tenho nada para fazer Entendeu? Estou contando aqui para vocês Mas é isso Deixa eu dar uma olhadinha aqui Não Não tem ninguém Entendeu? Mas é isso Eu quero saber Para vocês O que vocês acham Eu não quero dizer de mal Nenhum O Coruja Quero deixar bem claro Que eu não odeio o Coruja Mas gente Está chato O Stan chegou depois Lucas chegou depois Esse Johnny É de outro time E tipo Brinca comigo Xinga E o Coruja não faz nada Entendeu? E vê se ele faz alguma coisa Para o grupo Entendeu? Eu estou bem satisfeito Entendeu? Então comenta aí embaixo Gente O que vocês acham Que eu faço Se eu converso com o Coruja Faço alguma coisa Que eu não sei Eu não sei o que eu posso fazer Entendeu? Mas é isso Entendeu? Estou muito satisfeito Pensando aqui Porque olha para vocês verem O Luke Não sei onde está Coruja Eita O que é isso? O que é isso? Estou me atirando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem me atirou? Quem me atirou? Quem me atirou? Tem esse aqui Invadiram Ferrou Ferrou que invadiram Ferrou que invadiram aqui Ferrou Eu preciso avisar para o Coruja Cadê? Eu preciso avisar para o Coruja Precisa avisar muito para o Coruja Gente Ferrou Eu não acredito Como que O Rini não está aqui Né velho? Ah eu não creio Aposto que foi aquele Johnny Eu aposto que foi aquele Johnny Pera Eu preciso recuar Senão eu vou morrer Gente Calma Calma Pera Tem gente me atirando Tem gente me atirando Ai gente Ferrou Calma Ferrou gente Eu estou sangrando Meu Deus Eu só vou te estrair um minuto Ah eu não acredito nisso Ferrou Ai 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 Esse é o Coruja Calma Sou eu Ai 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 Calma Calma Eu não sei Eu não sei Esse gente começou a me atirar Ai Eu acho que o Johnny pegou um Vini lá da prisão Eu não acredito nisso Eu não estava Nem nessa frequência eu estava Eu estava conversando Fazendo meu vídeo aqui Tudo aconteceu Ah a gente ferrou Tá aí no chão Tá aí no chão Tá aí no chão Tá aí no chão amigo Eu estou sangrando Eu estou sangrando Eles me atiraram muito Ai gente Ferrou Agora Agora Já vê Ferrou 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 Não sei o que eu faço Eu vou acabar morrendo Eu estou sangrando Ai Sai daqui Bloco Sai daqui Calma 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 Pera Quebra aqui Cadê eles Cadê eles Calma 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 Eu estou muito tenso Eu estou sangrando Com 90 de sangue Eu estou sangrando muito Ai ai ferrou Vamos acertar Calma 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 Ferrou Acertou o coruja Eu não sei Ferrou Gente, não tem bandagem, velho Ferrou, 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 calma Calma, 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 calma Calma, pera, pera, pera O que que tá acontecendo, velho? Onde que eles foram? Coruja, cadê eles? Ai, ferrou, ferrou, calma Ai, gente, tô muito tenso, é sério que eles fugiram? Ferrou Ai, gente, ferrou, 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 ferrou muito, ferrou muito Cadê eles? Eu vou atrás deles, nem que eu encontre todo mundo e morra aqui agora Mas eu não vou deixar isso acontecer Quero saber, cadê eles? Cadê eles? Gente, eu não sei onde que estão Tão escutando tiro pra lá Ai, ai, x, já deixei de cara, deixei de cara com eles Calma Calma Cadê ele? Calma, calma, gente Calma, calma Beleza Eu não vi o que aconteceu, não vi o que aconteceu Calma Calma Acabou a bala, pera Ah, gente, então eu tô muito bravo com isso Vem cá Seu filho da mãe Eu acho que eu sei que a gente tem que tirar alguém Uma hora aí, gente Eu não sei se eu matei alguém O que aconteceu? Calma Calma Calma, eles estão avançando Eles estão fugindo Eu não posso deixar eles fugirem Ali, ó Calma, o rank do CD tem 5% de sangue É, gente, eu vou ter que ir embora Não vai dar Coro, já cheguei o helicóptero Boa, boa, boa Tem zumbi aqui, velho Calma 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 aqui, filho da mãe Ferrou, gente Eu tô com 70% de sangue Vou ter que ir embora Senão eu vou acabar morrendo Ferrou Calma Calma Ai, o Paulinho tá É, gente Tem alguém tirando azul Calma Tem um Deco ali Tem um Deco ali Calma Calma, preciso comer Tá vendo, o zumbi tá chamando Gente, esse tiroteio tá chamando muito zumbi O problema é esse O tiroteio tá chamando muito zumbi Ferrou, tô ficando cercado Ai, o zumbi tá acabando com a gente Vou ter que ir embora, gente Não vai dar O Coru já chuta de helicóptero Acho que ele consegue seguir eles Mas comigo não dá Comigo não dá Vou ter que ir embora, gente Não dá Eu preciso pegar o kit metriscular na base Agora E esperar o que vai acontecer Eu não sei o que vai acontecer, gente Ferrou Ai, eu não acredito que eu fiz uma cagada dessa Pelo amor de Deus, velho Não Preciso de um kit Urgente 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 Cadê os baú Onde que o Coru já pôs, meu irmão Meu Deus Gente Tô tentando correr atrás deles Aqui agora Me rirei Tô tentando correr o máximo Pra chegar lá Calma Tô indo de carro Ferrou Calma, o helicóptero tá aqui Quero saber onde que eles estão Estão aqui ainda Eu não sei Calma Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei Sai do carro Sai, 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 sai Tava aqui da última vez Ai, que o carro vai embora, gente Eu não quero saber do carro Quero saber onde tá eles Cadê? Cadê eles? Cadê ele, calma Tô corujo, dá pra saber Tira de cá, tira de cá, tira de cá Tem tiro vindo de cá Calma Calma, 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 gente Quero saber onde que eles estão Quero saber onde eles estão Ferrou, a gente tem um domingo Eu não tô sabendo onde eles estão Calma Calma Cadê, cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Gente, eu não sei onde que eles estão Calma Calma, calma, calma É, gente, eu acho que eu perdi Vou ter que voltar pra baixo E falar com o coruja, gente Eu não sei onde que eles enfiaram Eu tô rodando aqui E nada Nada deles Calma Quero saber onde que eles estão, gente Ai, eu sabia que não era pra confiar com ele Calma Calma Nada deles, gente Não sei onde que eles enfiaram Calma, vai que eles estão aqui Cadê? Algum Pera, esse é o corpo do Paulinho O Paulinho perdeu uma vida, gente Eu não sei onde eu matei o Paulinho Eu citei o Paulinho e matei ele, por acaso Gente, aqui Ele é da mãe Achei, então aqui ainda Então aqui ainda Calma Então aqui ainda Corre, não Corre, não Por onde que ele acha que ele vai? Ferrou, pra eu descer aqui agora Ferrou, eu tô me tirando Tá tendo briga lá Calma, pula aqui Aqui é muito alto Ai, ferrou Ai Não, não quebrei a perna Beleza Um zumbi Cadê ele, mano? Cadê o Deco? Eu vi ele por aqui Calma A gente tá vendo um tiro de contelada Eu não sei onde que eles estão Pra onde que esse menino foi parar Ele veio pra cá, velho Ai, ferrou, ferrou, ferrou Onde que ele foi parar? Meu Deus Calma Tá aqui dentro Calma Não tá pra cá Cadê ele, gente? Preciso comer Preciso comer Calma Vem cá Comida Vem cá Vem cá Vem cá Ah, é Cara, gente Não tem como Acho que já foram Acho que não tem mais Onde achar eles Calma É, gente Acho que não, hein Acho que não dá pra saber Onde que eles estão mais Eu não sei É, ficou um brilho Gente, eu vou voltar pra base Vou esperar o Corojo E conversar com ele Vamos ver o que ele tem Pra falar comigo, né? Ai Chegou É agora que começa Sabe o que tu é? Hum Tu sabe o que tu é? Tu é um moleque Ah, agora vai começar a brilhar comigo Tu é um moleque Eu falei pra você Me responder no rádio Eu, Wiz Eu tava com o rádio ligado Qual a frequência você tentava? Eu tava acendo em 5 Ah, você tava com o rádio ligado E a sua resposta foi o que? Foi tiro? Lógico Você manda eu fazer tudo O Luke, chega O Stan Tu quase morreu Na minha frente Eu confiei em você O tempo todo E aí você Deixa dois palermas Entrar Na droga Da minha base Tá vendo como que tu é? Tá vendo? Stan Não, olha aqui Olha aqui, olha Stan chega Luke chega E eles podem me mandar Olha só Olha a roupa Tem roupa de guerra E eu tô aqui com a roupa até hoje Do primeiro episódio lá Da nossa casa de morava Eu não tenho vez nada Eu sou basicamente Que tem que fazer tudo Ah, acabou a gasolina? O Guilherme tem que ir lá pegar Ah, tem que construir base O Guilherme vai lá Vai fazer tudo É sempre assim Por isso que eu tava aqui Eu tava lá sentado Pensando tudo o que tava acontecendo aqui E tudo isso aconteceu Ah, tá E aí eles atiram E vai fazer o que? Não, fica tranquilo O Coruja vai me vir Porque ele ouviu o barulho do tiro Mas eu não tava quase Como é que eu vou pensar Eu levei uma bala E aí eu vou lembrar De pegar o raio E morrer ele Mas tu fica quieto Que sou eu que falo aqui É, eita É isso que eu tenho Tá me entendendo Por que eu tenho Que mandar essa droga? Porque vocês não conseguem Controlar Mas nem dois palermas Mas pelo amor de Deus Era o Johnny E agora você tá reclamando Que foi um tirinho Isso foi uma coisa nada a ver Porque você cuida de tudo Legal, Guilherme? Palmas pra você Porque agora os dois Estão foragidos E agora vai fazer o que? Vai passar informações Pro time inimigo Pra eles virem pra cá Sabe o que vai acontecer? A gente vai ter que sair daqui A gente não vai continuar aqui Quem? Quem é a pessoa Que nunca concordou do Johnny? Eu Quem foi que foi lá Mesmo assim Continua a falar com o Johnny Consegou Continua confiando no Johnny Você deixou o Johnny E eu Aqui na base Então eu queria que eu faça o que? Levou o que? Instan e coisa pra passear Ah, vai lá pra passear Ah Que voz? Garoto Eu fico em todas as frequências Ah, me poupa, Corujoso Tu tem pensamento de Ah, você quer mandar? Mande todo mundo Manda no seu papacho Agora você faz Porque ele vai fazer o seu trabalho Manda Manda o Star Manda o Luke fazer o seu trabalho agora Porque eu não tô cansado De fazer tudo que tem que fazer pra você E eu não tenho que dar conta de tudo Eu sozinho E papacho Com cinco pessoas Invadindo ela E eu tenho que ser o salvador da pátria Eu acertei o Paulinho Pelo menos fiz uma parte Você acertou alguém com o helicóptero? Ninguém Uhum Legal Bacana pra você Bacana, muito bom Tá É isso aí mesmo Beleza Ah, você que manda em todo mundo Se é seu chefe Ninguém tem voz Se eu não tenho voz Então tá Vai mandar no Stanley Quero ver se vocês vão fazer atividade Igual eu fazia Tá me cheirando isso aqui, Guilherme Hum Tá me cheirando merda Como assim, merda? Eu tô tomando alguma coisa, meu querido Olha só Eu, desde todo o tempo Sempre fui fiel a você Sempre te ajudei Mas sempre Desde lá na casa Quem tem que fazer tudo Sou eu Você sempre viu como Um assistente pessoal Que tem que fazer tudo Ah, liga o telefone Fala com o rádio E pro Gui Que faz isso aqui Resolve pra mim Aí eu tenho que ir lá resolver Agora a estanca Qualquer um chega aí Primeiro, você pode botar no Gui Pode ter arma, Beto, melhor Pode ter arma de guerra Pode fazer outro Gui Vanda com a blusa A blusa do destination Não era eu que trazia comida Todo dia pra casa, né? Ah, é Uma comida e pegar uma coisa ou outra É fácil, né? Agora manda fazer todas as outras tarefas Não faz Mas tá Continua com o seu pensamento aí Eu não quero receber a ordem mais não, tá? Só pra deixar bem claro Eu não recebo a ordem não Ok Vai lá Tá, gente, olha só Ó, eu estou um pouco saltado aqui Mas é isso, gente O vídeo hoje pra dia já ficando por aqui Tá bom, deixa o like aí embaixo Se você gosta Que eu trago mais aqui Mas é o seguinte, gente Estou total agora sim Eu tô tendo minhas próprias conclusões aqui Eu estava conversando Consequentemente Estava conversando isso com vocês Nesse episódio E aconteceu tudo isso Vocês viram como é a atitude do Coruja comigo, né? Eu tenho que obrigar tudo E olha só Tava eu sozinho na base Cinco pessoas invadiram Eu tinha que dar conta pra todo mundo Estã, Luke Não podia ficar aqui não Eles chegaram depois Eu sobrevivi Desde a época lá da outra cidade com o Coruja E eu tenho que ser aqui aí Eu tenho que ser a pessoa que tem que cuidar de tudo Eu tenho que ser a pessoa que tem E armamento que presta não Eu fui arrumar esse armamento nesse episódio Vocês viram que nem armamento muito eu tinha Mas é isso, gente Eu não quero receber mais ordem de ninguém Tô cansado de ficar recebendo ordem de Coruja Tem que fazer tudo pro grupo Tem que fazer tudo pra todo mundo Qualquer um chega pode mandar em mim Não é isso assim É assim que funciona mais coisa pra mim, não Não sou capaz de ninguém Eu tô aqui pra sobreviver Sem muito bem sobreviver sozinho E nem que eu fique sozinho Aqui agora contra rebeldes Contra os anônimos Eu jamais quero matar o Coruja Jamais se desejo mal aqui na série pro Coruja, entendeu? Mas é o seguinte Não quero receber ordem deles mais, gente Comenta aí embaixo o que vocês acham Manda dica pra mim Talvez eu esteja um pouco bravo aqui, exaltado Mas é isso que tá acontecendo Sempre alguém que tem que fazer Vocês podem olhar Se vocês tiverem Se vocês esquecem E acompanham o vídeo do Coruja aí, viu? É quem? No início quem arrumou Ah, é o Gui Ah, quem arrumou alguma coisinha? Ah, foi o Gui arrumou pra gente Pode ver no vídeo dele que ele mesmo fala Quem arruma? O Gui, o Gui, o Gui Então é isso, gente Eu vou Nem que eu, tipo, encontre novas pessoas Vou pra outra cidade Sem querer ele soltou o negócio de um túnel aí Não sei Comenta aí embaixo sobre o túnel que ele viu aí Se tem outra cidade pra lá Eu vou pra outra cidade se precisar Vou sobreviver sozinho Sai daqui E fico longe de briga desses dois aí Porque eu nunca confiei em Johnny O Vini pode ser até Não sei, gente Fala pra mim aí Do outro time de lá Eles são ruins? Eles são maus? Eles já fizeram alguma coisa de ruim? Comenta aí embaixo pra mim Pra eu saber se eles são do mal e tal Se talvez eu possa tentar Pegar algum deles assim E tirar daquele grupo E converter pro do bem Só que sobre eventos, entendeu? Longe de coisa coruja Eu não quero Jamais quero entrar em conflito com coruja Eu quero que você deixe bem claro com vocês Não quero desejar mal coruja nenhum Mas eu não quero ficar recebendo ordem Fazendo as coisas que ele quer, entendeu? Ele me chama de moleque Mas se o moleque é ele Que tá achando que aqui é uma monarquia Como se fosse um rei Entendeu, gente? Mas é isso Tô bem bravo Tô bem bravo Bem triste com tudo que aconteceu aqui agora Uma discussão feia, entendeu? Uma discussão bem brava Mas, gente Deixa o like aqui embaixo Não esquece de comentar aí Porque vocês que assistem e acompanham Não esquece, tá? E me fala aí sobre o túnel Me fala sobre os outros participantes Johnny, Vini Quem mais falar? O Paulinho Eu nunca falei com o Paulinho O Paulinho, ele é muito mal A gente, aconteceu alguma coisa com eles? O Paulinho e o Luke vão ser os próximos capazes Eu só não sei Se eles vão aturar essa palhaçada do Coruja De ficar mandando em todo mundo Eu quero ver Agora Esse fardo vai passar pra alguém E eu quero que vocês me avisem, tá? Se algum Coruja Se acontecer isso de novo com o Stan Ou com o Coruja E eles fizerem a mesma coisa que eu tô fazendo aí Comenta aí pra mim, tá bom? Gente, eu preciso muito de ajuda de vocês agora Porque Estou sozinho aqui no T-Crafted, tá? Eu não desejo Que eu deixar ainda Declaro Que eu não desejo mal o Coruja, gente Tô deixando aqui bem claro Porque eu não quero matar o Coruja por conta disso, tá? Não sou contra o Coruja disso Mas eu não quero receber a ordem dele, entendeu? Posso sobreviver sozinho? Posso sobreviver sozinho Mas Eu quero agora ficar longe de conflito de todo mundo aí E tal E eu não sou chefe de anônimos, tá? Não mal conhecia eles Não sou chefe deles, tá? Sempre fui do time do Coruja Mas é sempre esse Antigamente o Coru recebia muita ordem Mas agora o Coru não sei Ele tá em T-Crafted, entendeu? Mas é isso Agora quem sobrou o fardo fardo sou eu E eu não tô satisfeito com isso, né, gente? Mas é isso, gente Eu vou dando um beijo pra vocês Tchau 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 Tchau